Estou quase dormindo, sabia? Esse balancinho do mar parece berça. Quando eu desligo o motor a gente sente uma paz, né? É da hora eu ficar ouvindo o barulho do mar. Se vai e vem. Vou me deixando levar. Pensamento voa. Vai longe. Eu estava pensando em quê? Posso saber? Pode. Eu estava pensando em você. Eu te amo. Eu fiz tudo para isso não acontecer, mas não deu. A mamãe me diz que não... Você pode dizer que o coração não ama. Um beijo. Eu tenho um beijo. Eu pego. Eu estou falando. Eu tenho um beijo. Eu pego. Eu sou anuncio. Eu acho que você que faz. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti